Cearense, você me deu a honra de representar o nosso Estado no Senado Federal. E o PMDB, o apoio para retribuir a sua confiança. Aqui no Senado, fui o relator da lei que exige ficha limpa para quem quer trabalhar no serviço público. Um compromisso com a transparência, com a verdade e com o cidadão. É o PMDB que ouve você para transformar o Brasil.